Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as minhas leituras do mês de dezembro de 2016, que ainda tá rendendo por aqui. Essa semana aqui no canal vai ser dedicada às leituras que a gente teve no mês de dezembro de 2016, porque é assim que tá funcionando a configuração das coisas. Enquanto eu tô falando aqui sobre os livros, deixa aqui nos comentários temas que você sugere que a gente faça aqui, né, daqui pra frente. E aproveita pra conferir aqui o box de descrição, porque tem link de todos esses livros que eu vou falar pra você comprar e ajudar o canal com a comissãozinha e ficar todo mundo feliz. A primeira leitura que eu fiz no mês de dezembro, que eu fiz não, que eu concluí no mês de dezembro, foi Eragon, que na verdade eu comecei lá em outubro com o projeto de Thalita, do Thalitando. E gente, esse livro foi eterno, porque não acabava jamais. Vai contar a história desse garoto, Eragon, que num passeio, numa bela tarde, ele encontra uma pedra muito misteriosa, uma pedra azul e redonda, que vai vir a ser, no caso, o ovo de um dragão. Só que ele ainda não sabe e descobre que tem pessoas más atrás dessa pedra misteriosa. Aí depois de conversa vai, conversa vem, os dias vão passando, ele descobre ser um cavaleiro de dragão, que é tipo uma raça lá das pessoas, que tem dragões e que há muito tempo acreditava-se que não existiam mais. Apesar de eu ter demorado muito nessa leitura, é bom salientar, vale dizer aqui, que a mitologia é muito bem construída, a narrativa do autor é muito rica, o autor, inclusive, que eu não lembro agora, bom saber. E a história, claro, é muito interessante, tem muitos detalhes, você acaba se envolvendo, sem perceber e querendo saber mais do mundo, só que eu já fiquei sabendo que os próximos livros têm muito mais informação e aparentemente não vou ler por enquanto. Como eu disse, o livro parecia infinito, porque eu comecei em outubro, ou seja, foram outubro, novembro, dezembro, três meses pra ler o livro, só que no final das contas, foi um livro que eu dei quatro estrelas e meia. Logo que eu acabei em Aragorn, eu peguei pra ler Minha Metade Silenciosa, de Andrew Smith. Palito é o personagem principal da gente aqui, na verdade o nome dele é Stark McClellan, só que por ele ser magro, alto e tudo mais, chamam ele de Palito. E ele tem um irmão Boston, esse é o nome do irmão, que sofre bullying por causa do nome. E Palito sofre bullying por causa de uma condição muito especial que ele tem, ele tem Anotia, que é a falta de uma orelha. Ele acaba sofrendo muito por causa desse detalhe, né, físico. Depois que você termina o livro, você percebe que isso é muito pouco frente a tudo que o livro aborda. Assuntos como droga, abuso sexual, preconceito, homofobia e muitas outras coisas. À primeira vista, esse livro é um young adult e a gente não tem muita noção do que é que vai acontecer ali dentro, só que ele é um livro muito pesado. Quando eu tava lendo, quando eu terminei mais ou menos, eu pensei nele como um jovem adulto, no sentido de o próprio personagem iniciar muito jovem o livro, tanto na idade quanto na mentalidade, porque ele tem 14 anos só. Só que ele termina o livro depois de ter passado por tanta coisa, tão mais maduro, sabe, que a gente pensa que é outro personagem. Tamanho foi o crescimento dele ao longo do livro. Os dois irmãos sofrem dentro de casa, é uma violência extremamente pesada mesmo. Isso faz com que eles dois se unam e tenham um laço de amizade muito forte. Essa questão fraternal no livro é muito bem retratada e eles vão sofrer muito pra manter esses vínculos também. No final, eu tive que favoritar esse livro porque ele é muito sensível e todas as pessoas e situações que acontecem nesse livro são muito reais. Eu acho que é mais ou menos isso a história, porque eu li faz umas semanas, não lembro bem. Mas o terceiro livro que eu li em dezembro foi As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, de Mitch Albom. Carol falou desse livro aqui, lá no começo do canal, não foi em um dos primeiros vídeos. Tive a oportunidade de ler esse livro em dezembro. Um resumão, assim, dele. Eddie tem 83 anos e no dia do aniversário dele, ele morre. Só que antes dele morrer, ele tá se sentindo muito triste, muito apático. Ele não realizou os sonhos que ele tinha na vida dele. Ele não chegou onde queria chegar e tá meio depressivo, se sentindo insuficiente, incapacitado. Resumindo, é muito infeliz com a vida dele e no dia do aniversário dele, acaba morrendo. E como já diz no título, né, vai pro céu. Chegando lá no céu, ele vai encontrar com 5 pessoas. Ele vai fazer um tipo de passeio pelo céu, encontrar com essas pessoas em momentos diferentes. Só que quem são essas pessoas? A gente espera, eu vou citar as palavras de Carol, como ela disse num vídeo lá antigamente. A gente espera que seja, ah, sua mãe, o seu pai. Não. Ele vai encontrar pessoas que ele não lembra no momento em que ele as vê. Mas que são pessoas que foram muito importantes na vida dele. Ou pessoas que ele mudou de alguma maneira. Que ele teve influência na vida dessas pessoas pra fazer com que alguma coisa de importante acontecesse na vida delas. Mesmo sem ele saber. Eu ficando chorando, é foda. Esse livro eu acho que foi um dos mais emocionantes que eu li em 2016. Porque ele mostra como a vida de todas as pessoas tá cruzada de uma maneira muito certa. E como alguém influencia a gente ou passa pela nossa vida e deixa sua marca. Da mesma maneira que mesmo a gente se sentindo meio triste, se sentindo meio que fracassado na vida. A gente pode fazer algo pra mudar a vida de uma pessoa sem a gente saber. Meet Album apresenta aqui essa teoria, né? Essa questão da ida ao céu de uma maneira que faz muito sentido, de uma maneira muito coerente. E que acaba deixando de fato a história muito emocionante. Não tinha como eu não favoritar um livro desse. Daí com meses de atraso, eu peguei mais da tranquilidade pra ler. Só tantos meses que eu não sei nem mais computar. No começo do livro eu achei a história muito maçante, sabe? Achei difícil de engessar muito mais do mesmo. Porque era o quê? Dois adolescentes, um menino e uma menina. E essa menina ficava se lamentando, se lamentando. Páginas e páginas de lamentação. E a gente não sabia pelo que ela tava se lamentando. Uma coisa meio sem pé nem sentido. Meio que lamentação, tristeza de graça jogada ao vento. Mas tem que ter paciência porque depois da metade do livro, um pouquinho mais pra frente, na verdade quase pro final, as coisas começam a fazer sentido. A gente começa até a se atorcer pelos personagens, a se apegar um pouquinho mais a eles. Porque tudo aquilo que foi apresentado antes, tem uma fundamentação, tem uma coisa que aconteceu, que desencadeou naquilo. E é um tema muito legal, muito interessante de ser abordado. Eu não vou dizer aqui, porque é um spoiler. Já que a protagonista demora tanto pra revelar o que é, não sou eu que vou revelar agora nos primeiros segundos que eu tô falando sobre o livro, né? Mas é isso. O tema é muito interessante, mas eu achei que ele não terminou 100% como deveria pra ser melhor, na minha opinião. Ele teve muita enrolação, do começo até mais da metade, pra que as coisas fossem desenvolvidas, pra que as coisas fossem fechadas e concluídas. Vale dizer aqui que o livro tem uma narrativa alternada entre Nastia, que é essa menina, essa adolescente, e Josh. Isso é legal por quê? Porque as situações que o livro apresenta são interessantes de você ver por dois pontos de vista diferentes. Então isso ficou muito legal e evitou que o livro se tornasse cansativo. Quem se interessa a ler, fica à vontade. O link tá aqui no box de descrição. Não é um livro que eu vou dizer, Ah, leia. Com certeza. Daí eu peguei pra ler Para Cada Infinito o conto de Victor Almeida do projeto Contar e Criar e Minha Gente. Eu devia ter lido ele antes, no mesmo tempo que eu lido inglês. Porque, olha, é muito bonitinho. Liam e Miguel. São dois jovens, né, que jogam RPG online. Cada um tem seu personagem lá no mundo. Não entendo de RPG. E no meio desse jogo todo, os dois personagens acabaram aqui meio criando uma história entre eles. Isso foi o quê? Um pretexto pra os dois, Liam e Miguel, né, se encontrarem. Olha o que eu escrevi aqui. Criando uma história só deles dois, tanto no jogo quanto na vida real. O quê? Eu achei que esse é um conto muito fofinho. Os dois personagens são muito legais também, muito simpáticos. O Liam e o Miguel. E a relação que eles criam também é muito bonita. Ou a relação que eles vão criar. E eu terminei, eu conto com aquela sensação de Ai, as coisas vão dar certo. De felicidade, sabe? De esperança pelos personagens. Daí eu peguei um clássico de Gabriel Garcia Marques, que é Crônica de uma Morte Anunciada, destituando completamente dos outros livros que eu li do mês. O livro, ele vai começar com um resumo da morte de Santiago Nassar. Já começa dizendo que ele morreu. E que a morte dele foi anunciada aos quatro ventos na cidade. Ou seja, foi anunciada, como já diz o título. Todas as pessoas da cidade sabiam que ele ia morrer, mas ele morreu da mesma maneira. Ninguém fez nada pra ajudar. A narrativa do livro é envolvente desde a primeira frase, como acontece em todos os livros de Gabriel Garcia Marques, aqueles que só leu um livro mais. É interessante observar que o narrador é personagem da história, porque ele tá ali dentro da cidade, e as pessoas interagem com ele na história, só que ele não se revela, e ele não fala ao leitor qual a sua identidade em nenhum momento. Tá na história, mas meio que narrado de fora, em terceira pessoa. E a gente fica se perguntando, quem matou Santiago Nassar? Por que isso aconteceu? O que é que isso vai desencadear na cidade? E uma coisa que não tem como deixar de notar é a falta de empatia das pessoas, a falta de atitude das pessoas pra com essa morte, que já foi anunciada anteriormente, que todo mundo sabia que ia acontecer. Esse livro dá pano pra muita história, pra muita discussão, e eu vou falar sobre isso numa resenha um pouco mais pra frente. Mas já vou dizendo aqui que é uma recomendação favoritada aos 45 do segundo tempo de 2016. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários pra eu saber, e a gente discutir um pouquinho mais. Não esquece que no box de descrição tem link pra você comprar todos esses livros. Se gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Ai, muito, não desliguei. É muito? Ai, eu fico querendo chorar, é foda. Espera aí, você sai aqui? Você tá chorando, é? Então, eu vou chorar, não. Tá. O quê? Tchau. 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 Tchau.